A transição de todos os OSR para o modelo B significa um aumento da remuneração dos profissionais de cerca de 60%. Se vir a proposta do Bloco de Esquerda, verá que a proposta de governo é muito mais favorável aos profissionais do que a proposta do Bloco de Esquerda. O Bloco fez uma proposta simples, 40% no salário base para todos os médicos que fiquem no SNS em exclusividade. Essa proposta, pelos vistos, incomodou ao Ministro da Saúde. Não a leu, ou lendo, não a quis perceber, e veio criar uma enorme confusão, dizendo que o governo tinha uma proposta melhor, que dava ao menos de 60% aos médicos. É importante desfazer esta confusão. A proposta do governo não é para todos os médicos, é apenas para médicos de unidades de saúde familiar, ou seja, os centros de saúde. Dentro das unidades de saúde familiar, o governo refere-se apenas a médicos que estavam em unidades de saúde familiar tipo A e que transitam para tipo B, ou seja, menos de 5% de todos os médicos do SNS. Segunda questão. A proposta do Bloco refere-se de salário base. O que conta para a reforma é o salário dos médicos. A proposta do governo diz apenas respeito a suplementos, que são os suplementos que os médicos recebem transitando de um tipo de unidade de saúde familiar para outra. Terceira questão. A proposta do Bloco está escrita. Pode ser escrutinada. A proposta do governo não está escrita, não é conhecida. Não há sequer garantia que esse aumento de 60% dos suplementos que resultam dessa transição venha a acontecer na prática. O que é estranho é que, podendo ler a proposta do Bloco, o Ministro da Saúde não a conheça e não se refira a ela pelo que ela é. Um aumento de 40% para atrair profissionais para o SNS. A única forma de dar-se futuro ao SNS é de garantir que os profissionais médicos muito jovens, muitas vezes, não estão a trabalhar horas extraordinárias ilegais por salários que não compensam esse trabalho e que não lhes oferecem carreiras dignas. Só respeitando os profissionais do SNS podemos ter um futuro para o serviço universal e público de saúde que tanto precisamos para o nosso país.